Voltando aqui a feira, tem muita gente, muita gente. Olha aí o Paulo. Paulo, muita gente na feira, muita gente na feira. Olha aí, negociando, comprando, vendendo, presenteando, observando. E aí, meu querido, beleza? Aí, várias pessoas. Carlos Neném, o Portal Alves. E aí, meu querido, como é que tá, Alexandre? Aí, o que demais? Quebrando tudo lá, derrotando mesa lá. Ixi, isso foi tu? É o ele aí, naquele vídeo lá. Ele quebrando mesa, quebrando tudo lá. Ai, gritando. É o Hulk. Beleza, muito bem, meus queridos. E assim que a feira tá vivendo, bastante pessoas. Mas você comprar tudo, é? Eu acho que é. Mas você comprar tudo, é praia três também? Não, comprar tudo, tudo. Vem praia tudo. São duas mil moedas. Duas mil moedas. São três reais cada uma, duas mil moedas. Dá três mil reais. Pois é. Quem quiser. Olha aí. Aí, abrange tudo. Abrange essas de duzentos reais. Tudo, tudo, tudo. E as que eu tenho aqui? Sem reais. Tem mais. E as que eu tenho aqui, tem? E as que eu tenho aqui, tem? E as que tem lá dentro. Tem várias lá, viu? Recebe um jumento. Babal chegou. Recebe um jumento. Recebe um jumento? Ei. Recebe um jumento. Recebe até um gambá. Agora tem que ficar bufando. Cai pra cima no jumento. Recebe o ventre ali pra ser o ventre. Japa, tem a fé no criador. Eu tenho fé em Deus. Tem a fé em Deus. É por isso que ele quer que eu seja. Não se ouve. Se ouve. Oh, meu irmão. Tem a fé no esse também não, minha amiga. É, japa que é feira. Sim, meu filho. Vamos lá? Vamos lá. Vamos se mora, Japão. Olha a animação, Japão. Olha quem apareceu também. É ele. É o Neto Orives. Como é que tá, Neto? Só vem aqui em carnaval e carnaval. Sim. Carlos Neném. O cabelo que demais dele ainda continua do mesmo jeito. Eu vou deixar o meu cabelo crescer. Vai me mostrar igual a ele. Deixa eu falar. É show de bola, patrão. O cabelo tá em balanço. Cabelo no dele. Olha como é que tá a feira. Olha como é que tá a feira. Bem animado. Tanta coisa maravilhosa. Olha quanta coisa boa. Muitas da bandeira de direitos humanos. Tem coisas que só o Japa faz pra você. Aqui só não compra que eu não fizer. Olha, rapaz. Ei. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Olha, rapaz. Meu Deus. Olha aí. Olha aí, Neto. O Carlos Neném disse que a Casa da Moeda te homenageou. Olha aí, ó. Ô, cara, é bonito, cara. Dá ela pra mim. É do Neném. Olha o Neném, tomou. O Neném, dá ela que é peça comigo, cara. Pronto. É do que demais. É do que demais. Ei, ó. Dá esse aí. Ah, dói aqui a Direitos Humanos. Isso aí é legal. Tô me tirando de tempo. Tô me tirando de tempo. Direitos Humanos é essa aqui. Vou botar Direitos Humanos aqui, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Tudo é Direitos Humanos. Dói aí, ó. Direitos Humanos. Essas aqui também, Direitos Humanos. Aquele rapaz disse que ia comprar um bocado. Ele comprou? Ou foi só conversa? O que ele disse que ia comprar? Ele queria comprar. E essa aqui, ó. Ah, essa aqui é a da invisibilidade. Aquela capa lá. Tu entendeu? Sim. Mas o capa não presta, não. O capa queria comprar na minha mão. Aí eu vender pra outro, mais barato. Vai dar 50 reais. Ah, não. Aí, você não é menino? Pois é. É isso aí. Japão, quanto é a moeda da bandeira? Tá quanto, tá a bandeira? É aqui. Bandeira aí. A bandeira. Diga. A bandeira é um preço especial. A bandeira, ela é de 180. Eu tô vendendo hoje a 150 bandeiras. 150 bandeiras. A bandeira dessas bandeiras aqui, ó. Viu? Com os brilhos ainda, ó. Viu? Só conversar com o Japa. Japa, disse o telefone, Japão. É 086-99-423-4650. Uhul! Moraes! Como é que tá, Moraes? Tudo bem? As moedinhas pra garimpar, Moraes. Tudo organizadinho nos lotezinhos aqui. Olha aí, o Moraes é caprichoso. Aqui é só moeda de alumínio, só moedas de bronze e alumínio, só moedas de cupro-níqueus, só moedas de bronze misturado com bronze e alumínio e cobre. Aqui é cobre, aqui é cobre, cobre, viu? Que maravilha! E tem umas de bronze também, viu? Olha aqui! Essa aqui é de bronze, bronze do Busto Dom Pedro. Moedas das Olimpíadas, aí. Moedas de 1998, talvez alguma de 1999. Os folders, né? Os folders, JK, Abolição da Escravatura. Aqui é uma que é de prata da série Vicentina, Santos do Mão de Prata e do Mauá. É, Barão do Mauá. Isso. Aqui é o Cédulas, que ele tem aqui, Duque de Caxias, o Vital. E aqui é o Vital mesmo. O Marquês de Tamandaré, isso aqui. E aqui é Fiche. Tem um nome não, ó. Quem o que é? O Marquês de Tamandaré. É ele, o Marquês. É o Mirante, ele. Era o Mirante, isso. Tudo é ele, né? Aqui, quais são os valores das cédulas? Eu tô abrindo a promoção aqui, 3 por 10. 3 por 10 reais? É. Aí, é o Moraes. Quanto é de 98? 98, 99. Em 1999. 99, eu faço 15 a 98. Aí você vê aqui os 10. É 10. 98, ele diz que vende por 10 aqui. Aqui, essas de alumínio, pro cara garimpar. É, as alumínio aí eu faço na faixa de 4 reais. Essas de... Daqui de cobre. Essa aí. Calma aí. Até. Nossa, eu faço uma promoção. 20 conto. 20 conto. Até por 10 ele pega. 20 conto. Pra aproveitar. 20 conto. É. Aí ele tem também essas fantasias. As cédulas fantasias da Europa. Euro. Euro fantasia. Tá gostando. Tem de um real. Aqui é 200. Aqui é fantasia também. Essa aqui é espécime. Ah, espécime. Ah, ok. Aqui é de 500. A espécime dá 200. Miscigenação. Mistura de raças. Raças. Esse aqui é do Floriano. Sem cruzeiro. Floriano Peixoto. É aqui a Ásia e Flanjeira. 85. França. França. Pois é, 85. Muito bom. Muito bom. Legal demais. É bonito, né? É bonito, é? Verdade. Moraes, caso alguém se interesse, esteja de casa assistindo. Diz teu telefone, Moraes. 86 9 8808 8039. Fale com Moraes. Puxei da grana. Valeu. Isso não. Valeu, Moraes. Muito bem. Seu Barbosa acabou de chegar. Vou observar. Observou. Bom dia, bom dia. Barbosão. Da numismática Barbosa. Aí. Observando. Tem bastante gente aqui na feira. A feira de sexta-feira. Tem também feira do sábado. Olha aí. Amigo Suel. Fazendo a cobertura. Avaliando. Será que ele vai lançar a expectativa? Eu tô vendendo todas as minhas setas. Todinha que eu tenho. A dois reais. E a tua naquele lugar. Vai lá Barbosa. Cai pra cima, Barbosa. Eu só vendo tudo de uma vez. Vai que é tua, Barbosão. Barbosa olhando. Avaliou. Barbosa gostou da proposta. Capitão Sargento. É o coronel. É o capitão. Acabou de sair. Saiu ali. Ele comprou tudo. Ele comprou tudo. Quem? Aquele coronel é aí. O capitão caverna. Ele não sou pra p***. Já vai, Moraes. Já vai, Moraes. Tô indo, bicho. Olha o Moraes já. O pessoal já foram. Todos aqui. Ficou o meu amigo Claudomi. Olha aí. Olha aí. Cadê a minha camisa? Olha aqui. Ele quer essa camisa aqui. Olha aqui. Filma aí. Essa aqui. Olha aí, rapaz. O Alto faz a camisa dele. Não dá nem uma pra gente. Dá tchau aí pros teus amigos. Essa camisa está bonita. Pra no peitoral do Alto. Porque fosse menino, meu Deus. Eu gostei mais porque é por causa daquela bandeira. Beleza. Aí, agradecer meu amigo aí. Isso aqui foi presente que ele mandou pra mim. Foi mesmo. Esqueci até o nome dele. Amigão, se você estiver assistindo esse vídeo, comenta nos comentários aí. Que eu perdi o seu contato. Meus queridos, aqui por último o Claudomi. Porque eu estava lá no Baiano. O Baiano já fechou também. E eu deixei pra fazer por último aqui no Claudomi. Porque tinha muita gente. A feira de hoje tinha muita gente. O Claudomi. O que vocês podem achar de interessante aqui no Claudomi? São essas moedas aqui. Muito legais essas aqui. Olha só. Essas aqui são de cupro níquel. É de R$ 400. Olha só como está. Está bem bonito. Bem bonito. É que a pessoa pode garimpar, não é, Claudomi? Pode garimpar. Pode sim, amigo. Olha aí. Garimpando aqui você vai ter coisa boa aqui também. Viu? E ele compra de lote pra vender de lote também. Ele também de lote. E aqui você pode garimpar. Quanto é, Claudomi, aqui garimpando? Olha, essas moedas aí são moedas, são datas mais, tiragem maior. E baratinho uma moeda dessa aí é de R$ 5,00. R$ 5,00 só. É um preço bem acessível aí pra aqueles que o qual não tomam dinheiro, mas é levado pra comprar um patacão aqui. Sim. São as estrangeiras. Aqui são as estrangeiras. É. A pessoa escolhe aqui. A uma pela outra é quanto aqui? Aqui nessa barra de R$ 5,00, R$ 7,00, R$ 10,00. É esse precinho aí. Pra mim que eu tinha visto uma de prata aqui. Sim. O que é isso aqui? Isso aqui é o que? A moeda? Isso aí é um... É um chaveiro. É um chaveiro, na realidade aí. Mas é muito bonito, parece uma moeda. Aqui é de Brasília. É. Muito bonito. Muito bonito, legal demais. É, irmão. Top. Bom. Muito bonito mesmo. É, irmão. Olha, rapaz. As moedinhas são muito boas. Essa aqui é árabe, não é? Essa é árabe. Essa aqui é árabe. São vários países aí. Aqui é prata, é? Parece ser prata, baixo. Prata. Essa aqui é do Líbano. Essa aqui é do Líbano. Moeda muito boa. É. Aí tu tá vendendo elas por quanto? A baratinha aí, essas três moedinhas do Itaí, até R$ 20,00. R$ 20,00, meu amigo. Só aqui nessa feira, viu? É. Segura, Claudão, meu. Só aqui nessa feira. E aqui também, até moeda furada. Sim. Não, é? Isso aqui deve ser da China ou do Japão. Original mesmo. Viu? Porque aqui foi vandal. A gente fala vandal. Quando a gente fala vandal, a gente fala no sentido de uma mão má, né? Uma mão... Sim. Uma mão... Intencionalmente furou aqui. Intencionalmente furou sem conhecimento, né? Isso. Aí ele tem as moedas aqui de R$ 98,00. Tem BC 40 anos, BC 50 anos, das Olimpíadas. A gente forma álbum, né? É, pra montar os álbuns. E aí, tu vende as moedas das Olimpíadas por quanto? É. A unidade, essa base é de uns R$ 3,00, R$ 4,00. R$ 3,00, R$ 4,00, em média, das moedas das Olimpíadas. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui também. BC 40 anos. E algumas boas também. Aqui é de aço inox. Ele deixou separado, pra se as pessoas quiserem montar o álbum. E faltou uma estrela aí, bem embaixo. Ausência de estrela. Ausência de estrela. Claudomir, se a pessoa quiser, estiver interessada em alguma coisa aí, diz teu telefone de contato. 8-6-9-8-8-8-8-8-0-5-60. Fala com? Claudomir. O? Conhecido Claudomir Dicas, né? Canal do meu YouTube. Claudomir Dicas, valeu! Abençoa.